A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, sim, eu vivo mesmo, não é parei lenti. Sim, eu vou dizer não, eu vou dizer não. Sim, eu vivo mesmo, eu vivo mesmo, não é parei lenti. Sim, eu vou dizer não. Sim, eu vou dizer não. Eu vou dizer não, eu não acredito. Não queremos vivermos, eu não sei. Agora, eu vou dizer não, eu vou dizer não vou dizer não, eu não vou dizer não, eu vou dizer não. Eu vou dizer não. Eu não vou fazer isso, mas não vou funcionar Eu não vou deixar isso, não vou deixar isso Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso Eu só preciso de segurança, eu não vou fazer isso Eu vou fazer uma foto, eu vou fazer isso Eu vou comer um gato, um gato, um gato E tudo assim eu falo, eu não vou fazer isso Eu eu não vou fazer isso, eu não vou deixar isso Yes, yes, Puxo é de novo Poco é o pai Já não me doublou Que chegue Mas tudo bem, tudo bem Uai, he hei O opos é titina Evi papai, uenzo Uen papai Vê se o desce a dançar Ha, tá, tá pão A todo mundo cantil Oh, oh, oh Pule, 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 pule Oh, oh, oh Ha, ha Ha, ha Oh, oh Oh, oh Sado como teFire Até assim, tua Como poder Não faz isso Nessa mais mas Se合har, a gente coloca quemar, Eu se rever vou ficar, Ele当然 estáijou م review, Se ver sei, eu precis de dormir a depois, Euño deveria dar nada a Fuckout! Foco Up. Paco Up. Foco Up. Foco Up. Foco Up. Poco Up. . 8. 12. Que vive aqui o que não queremos Se não chegar diante eu não acredito Ou se dar de junto a água Ahu está, Abaia! Ahu está, Abaia! Ahu está, Abaia! Está, Abaia! Ahu 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 está, Abaia! E a de perto.. Poco é clé Poco é clé Poco é clé Poco é clé E a quimis porno Se senti ciara, se djulantia E pico pao feminelle Oui La risco é clé Poco é clé To em ingämnie Po goto Facebook Poco é clé Poco é clé Poco Poco é clé Poco é clé Poco é clé Poco personnal Ciara Jolande, Elvis Cindy, vai causar Enel! Enel! Então você vai causar Enel! O que você pode fazer em Sara Swaya? Enel! Alanus, Ingeniari que é contente Enel! O que você pode fazer em Sara Swaya? Enel! 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 Não sei, não sei, não sei, não sei Beleza É no clima Não sei, não sei, não sei Why? Não sei, não sei, não sei One 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 Tui, 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 tui Tui, tui, tui É no clima Tchau Bezombie, Aladice Todo mundo a puse plugge plugge Ploque, 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 ploque Fanatica, model, racia, contenta Mala na dança Ethline, contenta Bom bom Foco abai Todo mundo sabe Foco abai Foco abai Foco abai Todo mundo sabe Foco abai 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 Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Ele é o amor Ok. Nós vamos ter uma vida. Nós vamos ter mais tempo. Então, você vai estar aqui. Em relação. É o amor da vida. Ok.